Hoje eu estou como deputado federal. Vem conhecer como começou a minha vida política. Pessoal, aqui é a sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, onde eu fui dirigente, secretário-geral e pude fazer várias lutas que levaram à melhoria da situação dos trabalhadores dessa empresa. Inauguramos essa sede em 1990. Aqui é um terreno que foi cedido pela companhia do metrô e o sindicato recolheu recursos da própria categoria ao longo de dois, três anos para construir essa sede. Construímos uma das melhores sedes de sindicato de São Paulo, que hoje atende não só os metroviários, como todo o movimento popular e movimento sindical. Aqui tem companheiros que são da linha de frente do sindicato até hoje, alguns, e que vinham da linha de frente daquela época, lá dos anos 80, quando a gente teve as principais conquistas da categoria. Uma delas, eu me lembro, o Balesto deve lembrar também, a gente estava na Constituinte, em 1988, e surgiu a oportunidade de aprovar uma emenda na Constituição que garantia a redução da jornada para os trabalhadores que trabalhavam em turno de revezamento. E nós fomos para Brasília, foram dois ou três ônibus do sindicato, se juntamos com os petroleiros, se juntamos com outras categorias e aprovamos a jornada reduzida, jornada de 36 horas, que foi uma grande conquista que depois foi incluída no acordo coletivo da categoria dos metroviários. Você está lembrado, Balesto? Estou lembrado, e essa conquista até hoje estamos aí, graças à participação do Zaratini, que foi, ajudou a gente bastante naquela época e continua ajudando a gente. O companheiro Zara sempre está com a gente nas nossas lutas aí, nunca abandonou a categoria. Teve outras conquistas importantes. O pessoal da manutenção aqui lembra quando nós conseguimos a periculosidade. A periculosidade foi um adicional, que foi histórico, né? Nós tivemos que fazer uma grande greve com a ocupação de áreas do metrô para conseguir aquele adicional de periculosidade. Foi uma batalha enorme, se não me engano, em 1987, a gente conquistou, aliás, foi um ano que a gente realizou várias greves, né? Foi verdade, Zara. Inclusive, nessa conquista da periculosidade, nós tivemos mais de 352 companheiros demitidos, mas foi uma luta e até hoje mantemos essa periculosidade aí. Então, acho que valeu a luta, valeu a experiência aí de ter uma direção firme e o Zaratini como parlamentar também criou o Bilhete Único, criação do companheiro Zaratini. O Bilhete Único nasceu de uma discussão de tarifa. De, pô, o transporte estava caro, como é que a gente ia baixar a tarifa? E aqui no metrô, a gente tinha muita discussão sobre o transporte na cidade de São Paulo. E temos até hoje. Aqui o sindicato é sempre fervilha as ideias aqui. E aí nós tivemos, a partir daquele conhecimento aqui no metrô e na discussão aqui no sindicato, nós construímos essa ideia do Bilhete Único. A luta continua e nós vamos conseguir dar essa virada e mudar essa história do Brasil, do trabalhador do povo brasileiro. Essa luta toda que a gente teve aqui para melhorar as condições de trabalho dos metroviários, do pessoal de manutenção, de operação, do centro de controle, tudo isso aí não deu prejuízo ao metrô. O que dá prejuízo ao metrô é a má administração, é superfaturamento de obra. Isso é que deu prejuízo para o metrô. Nós sempre lutamos para dar um transporte de qualidade. Agora eles estão privatizando, entregando linhas do metrô para a empresa privada. Qual o resultado disso? É um péssimo atendimento. Tem a linha lá, ali da marginal do Rio Pinheiros, linha 8 e 9, que todo dia para. É um verdadeiro absurdo. E essas empresas privadas não garantem os mesmos direitos aos trabalhadores. Então agora nós temos uma outra luta pela frente, que é garantir ao trabalhador dessas linhas o mesmo direito que o trabalhador metroviário tem na companhia do metrô.